Em retorno ao ofício de deputado estadual, Altair Silva, que ocupava o cargo de secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, esteve em plenário na terça-feira, dia 30 de novembro, e enalteceu os programas desenvolvidos pela Secretaria em Santa Catarina. A porta para a Secretaria, para os próximos três anos, 300 milhões de reais para fazer o maior programa de resiliência hídrica da história de Santa Catarina, onde os produtores, de acordo com a sua propriedade rural, acessam os projetos através da IPAGRE e na sua propriedade rural, faz a reservação de água de acordo com a sua necessidade, se preparando exatamente para os momentos de adversidade. Dentre os projetos citados, Altair agradeceu o apoio da bancada do Oeste junto ao governador, para executar um programa de planejamento hídrico voltado aos produtores rurais.